Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma sacada quântica e a gente sempre pede que você se gostar, deixe o seu comentário, é muito importante para a gente aprimorar o que está fazendo, deixe a sua curtida também, isso leva a que mais pessoas possam estar acompanhando esse nosso conteúdo. Mas vamos para a sacada quântica de hoje, tá? É o seguinte, primeiro observe os acontecimentos ao seu redor, depois observe os seus pensamentos e sentimentos dominantes face aos acontecimentos. Isso vai lhe dar uma pista de como o universo responde a quem você é. Se não está satisfeito, satisfeita com os resultados, treine sua mente para mudar seus pensamentos dominantes e obter resultados melhores. Transmute-se. Olha, certamente que você já deve ter percebido que há uma relação entre o que você está vendo fora, entre as coisas que se manifestam no seu mundo exterior, com o seu estado dominante, ou seja, o que é o seu estado de ser dominante? É a forma mais corriqueira com o que você pensa e com o que você sente. Então, se você não percebeu isso ainda, você procure perceber. Fique atento à qualidade dos seus pensamentos e fique percebendo como é que reverbera, como os seus pensamentos, que tipo de pessoas você atrai para as suas vidas, quando você está com raiva, quando você está alegre, quando você está de baixo astral, quando você está num sentimento de depressão, de ansiedade. Veja o que acontece em torno de você quando você está nesses ambientes. E veja o que acontece quando você está sentindo empoderado, empoderada, confiante, autoconfiante, autoestima elevada. Observe essas situações internas e procure observar o que está acontecendo em torno de você. Porque o que a ciência está mostrando claramente, e o que também as tradições espirituais, seja do Oriente ou do Ocidente, falam, é que há uma conexão direta entre o que você está vendo e o que você é. Então, o que você é reverbera no que você está vendo, e o que você está vendo é inseparável do que você é. Então, se você quer que o mundo se transforme, ou seja, você quer ver o mundo florido, você precisa plantar essas flores dentro de você, você precisa criar essas possibilidades interiormente. Não dá para ficar simplesmente cobrando que o mundo se modifique se você faz todo dia a mesma coisa, se você pensa sempre da mesma forma, se comporta sempre da mesma forma, tem as mesmas atitudes, porque você vai terminar atraindo aquilo que você não quer. Ou seja, não adianta reclamar. Na verdade, a gente está aqui para fazer a diferença. E fazer a diferença é se auto-observar, mudar essas vibrações internas e ver como o mundo nos acompanha. Eu recomendo, então, que você faça essa experiência, observe os seus pensamentos dominantes e compare com a realidade que se manifesta fora de você. Fazendo isso, certamente, você terá a oportunidade de aprimorar-se. Para as pessoas que estão em busca de aprimoramento, que estão querendo dar um salto quântico na mente, no início de 2017, possivelmente lá pelo mês de fevereiro, nós estaremos abrindo a sétima turma do nosso curso de um salto quântico na mente. Se você é uma pessoa que está em busca desse salto de qualidade, então, aguarde as novidades que a gente vai estar em breve falando sobre essa nova turma. Um grande abraço e amanhã tem mais uma sacada para você. Tchau, tchau.